é show papai cuida bora passar aqui arlinha começou adivinha mais quem é que nós estamos aqui dentro da água de novo galera mas o guerreiro é com lá o guerreiro da pesca e da arte viu e o cató hoje vai ser só resenha e frito e preparado só para fazer o frito de novo em vai ser show começou galera começamos a saltar linha só o show a pisei em cima de um peixe aqui ó a pisei em cima de um peixe aqui ó por incrível que pareça olha aqui olha os nossos parceiros de sempre Elias aqui é o Josué Joaquim Manel e o Kelvin o Kelvin e ali o guerreiro passando as linhas vai dar certo galera hoje vai ter resenha e frito viu é show papai e aí bora pegar muito peixe hoje ae galerinha final de tarde início da noite ae galerinha final de tarde noite já estamos aqui no acampamentozinho já não tem mais sol sol já era já foi já se pôs e nós já estamos aqui preparando as coisas para fazer o frito tem um peixinho aqui já preparadinho aqui com limão chamichure dando uma dormidinha e aqui o fogo já tá bem animado aqui ó daqui a pouco começa o frito aí a gente mostra para vocês a continuação do vídeo hora de despescar o as caçoeiras galera tá turma toda tá animada aqui já ó todo mundo animado pra ir despescar guerreiro aí ó show de bola aí galera dá um joinha aí todo mundo aí aí show vamos lá chegou a hora boa vamos despescar é a lua imagem top galera ó a lua é a lua é a lua nós estamos aqui de boa viu valeu vou mostrar o resultado daqui a pouco segunda não tenho uma volta não só a espera tem uma volta não são as férias passando olha 1 a 2 tô e não pé de moça mesmo e a lua galera linda lua viu a lua tá linda noite de lua cheia ó dar um zoom aqui pra você Olha aí que top! Show! Começamos aqui o outro galera, achamos a outra linha Agora começamos, já tem peixe Muito louco, muito louco Vamos ver o que vai dar Dudu já está pegando não Dudu já está aí Olha o peixe Está lá Dudu, a lua e o peixe Olha a imagem legal Godou a lua e o peixe pessoal Olha aí É top! Vê esse aí Será que morreu mesmo ou não viu? É eu mesmo Calma aí, calma aí Ela quer ele para pular Não deixa cair não, ela está quase pulando lá de fora É aí mesmo Pronto Pode não Menos 10 quilos de peixe vai dar É bom Pode ter uma lá embaixo Tem outra Tem outra dessa aí? Hum Essa aqui tem mil tem mil Hum Legal demais É bom, gostoso É resenha danada aqui Olha galera, é cada um com peixe aqui Uhuuu Uhuuu Segura o calanque Vai Renan, mata, mata Essa é brilhosa Qual é essa daqui Qual é essa daqui É piranha É piranha Opa, cuidado aí Cuidado aí Pegou ela aí piranha Olha aí Olha aí Eu mesmo Após seu dono, você e o teu quengo É show Bora Olha aí Bora Bora Bion representa Se atraca, se atraca A doce 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 É show É uma É uma Perto da outra Galera Olha aí Show E o Guerreiro só Juntando as redes hoje Hoje está animado Hein Tem muita gente para tirar o peixe hoje Galera Muita gente Tem tempo de pular fora da sacola aqui hoje Tá Tá top Outra Olha o Dudu de novo Hein Dudu O peixe E a lua Dudu Peixe E a lua Olha aí de novo Que bom Dudu Que bom Eita menina 3 aqui ó 3 ó Resenha pura Olha galera Lá tem 3 ó 3 lá galera Tem muito lá Show Olha aí É 3 É 4 aí né não É 4 aí ó Pronto Pronto Olha aí É show Papai Olha aí ó Olha aí ó Aqui olha que tem um ó Outro dedo Outro dedo Tem a Czinha aí ó Olha o dedo Olha o dedo Olha ali Olha o saco furado Essa bicha tá amando Eita galera Eita galera A locadora Tem tudo CD É CD É CD aqui Não é piranha, é piranha Olha que outra Olha que outra aqui, CD Ah, caiu Caiu, ele tá aqui não? Ele tá bem aqui, Tihai Bem aqui, ó Aí é tudo CD, galera É, CDzinho Pode tirar, esse peixe é gostoso Vem Olha aí, galera Dudu e o CD, ó Top E a loja Não precisa não Não morde não É bem lisinha É bem lisinha Vê Porque essa aqui quando bota dentro do saco A feira ia morder ela lá Vixe Vixe Vem aqui, Renan Tem nojinho do peixe Tem nojinho Não encosta no meu peixe Nós na praia, Renan foi pedir carinho A fatura é grande Perdeu, foi embora Correndo Tá Tá com o dente, Renan Tá com o dente É piranha, eu quero saber que eu não tiro Tá, é Isso aí é piranha, Dudu É, isso aí é É gemeno, gemeno Calma a boca que é batista É É Essa carinha da Top Olha aí Olha aí Olha aí, Dudu é piranha É piranha, Dudu e a lua Olha É um amado Tem que pegar outra sacola Tem que pegar outra sacola Tem que pegar outra sacola não, patrão Tem que pegar outra sacola não, patrão Tá cheio, tá cheio aí, né Calma a boca que é batista Tem que pegar outra sacola Isso aqui é CD Esse que eu disse É um CD vigente É piranha cuidado Essa é piranha cuidado Muito CD Olha aí Essa ai é CD Esse ai é CD Pode tirar Pode pegar Eu quero pôr peixe na boca Esse é meu atinho Olha o que Eu quero pôr peixe na boca Não morre não Pode pegar É, pode pegar ai, Renan Tranquilo ai Essa aqui é boa, vou botar na boca Tira o peixe Renan, tira o peixe Mostra pra todo mundo Renan, que você Eu tô com a pena Eu sou a pessoa que ama os animais Principalmente frito Eu não sei tirar esse negócio Hoje a pescaria é só resenha Pescaria hoje, mano Só resenha É mais ombro do que peixe É top, hein Muito lodo, muito mato É, muito mato, muito lodo Cadê a sacola? A sacola já tá feia A rede já era aqui Um pertinho do outro, né? Deu certo aí, mano? Tô fresco, tô arredo Quero até barrerinho É porque fica arredo É que ela tem um lombozinho que engancha aí Passa por cima do lombo É difícil tirar as peixinhas É difícil tirar ela Tira pela barriga que vai dar certo Tô com a espinha do meu dedo aqui Tô muito fresco, hein, mano Vai, Dudu O negócio agora é cozida mesmo Ela cozida é mais top, né, Renan? Ela cozida é mais fácil Taca a faca no pescoço e acabou Tirei um, nem foi eu Ei, eu vou tirar minha camisa Eu vou tirar minha camisa E eu vou fazer um nó Eu vou fazer um saco Porque é muito peixe É muito peixe Aê, Dudu, o peixe, gente, ó É pescador raiz aqui, menino Cadê o saco? Cadê o saco? Tá com jandinho O CD é pro teu bicho, Zéi Tá cheio de CD aqui atrás, ó Acabou não, Renan? Olha, tá cheio de CD Pescei, mano Pescei pra frente, mano Pescei demais, mano Pescei demais, mano O CD é pros teus testes O CD é pros teus testes Vai, carratei muito Vou comer todo isso aí, mano Pescei, ó É doido aí, ó Tô achando da pota Vai dar top Não, tá aqui, ó O Dudu fez um saco aqui, ó Vai dar certo Porque não tá cabendo os peixes O Dudu vai... Não, o Dudu fez um saco na camisa dele, ó Vai dar certo Traíra, ó Traíra, né? Pegou? Traíra? Atira aí, vira aí É grande, ó Oxão, bicho Quero ver um traíra prendendo uma rede O Dudu vai colocar na camisa dele Aí vai dar certo Vai dar pra levar tudo É, é Profei 169 Fiquei mais fundo Vai dar certo Cabe aí? Cabe? Vai, vai Cabe a piranha, é Piranha cabe Não cabe CD, não Ai, é doido Tira o dedo O Dudu com dois na boca O Dudu com dois na boca O Dudu com dois na boca É doido, joi Olha o frito, olha o frito, olha o frito, olha só pra vocês sentirem aí o drama, olha o frito, começou galera, o fogo tá acesinho aí, top hein, tá água da boca né não, é show papai, o frito aí tá top, é isso aí.